Quando eu nasci, nasci aqui perto, mas vim no bairro da Bica. Depois fui para a tropa e quando vim da tropa, segui a minha vida e atualmente vivo em Sintra, no concelho de Sintra, na freguesia de Massamá. A profissão, fui tipógrafo desde... O que é que me perguntam mais? Você é profissão hoje? A profissão? Ah não, agora estou reformada. Já estou reformada. Já amarezo. Trabalhei 47 anos, acho que sim. Bom, então, agora íamos falar um bocadinho sobre, por exemplo, antes do 25 de Abril, você teve alguma participação política? Não, nunca tive. Nunca tive participação política nenhuma. O 25 de Abril foi o que foi. Se calhar não foi feito para a situação que temos agora. Não é o meu caso, eu falo por mim, eu fui um 47 anos de trabalho que sempre descontei, sempre trabalhei com o contato. E agora estarem-me a tirar aquilo que eu tenho direito, sinto-me ofendido, sinto-me enxuvalhado, sinto-me mesmo, porque é que não sou eu, são milhares e milhares como eu. Nunca enganou a segurança social, sempre descontei, agora tiram-me aquilo que eu pedi agora, nos últimos anos da minha vida, estar bem. E não estou, às vezes, para ajudar os filhos, é muito aborrecido, não contribuiu nada para isso. Até porque eu dei mais à pátria que à pátria me deu a mim. E esses senhores que fazem estas leis e que tiram a quem trabalhou uma vida inteira, não é justo. Não é justo. O senhor participou na Guerra Colonial? Sim, sim. Eu fui aqui à Freire de Zia, aqui de Santa Catarina, aqui perto. Tive que ir ao nome. Depois, passado uns meses, tinha que saber onde é que ia a inspeção. Fui à inspeção, aqui a Sapador. E depois fui mobilizado. Fui para a Carregueira, no dia 20 de outubro de 69. Depois, no dia 2 de janeiro, fui para a Amadora, para o R1, como se chamava na altura. E aí fui mobilizado com a especialidade de tiradores. E foi mobilizado para onde? Para Angola. E o túmulo que fez a definição de serviços de dois anos? Em 70, 72. Embarquei no dia 11 de abril de 1970. Eu não me lamento. Eu não me lamento. Eu costumo só dizer que eu dei mais à pátria que à pátria me deu a mim. Mas não sou da pessoa que me lamentar. Ai, passei por aquilo, passei por aquilo, passei aquilo que passei. E foi os melhores anos da minha vida. Sabe porquê? Porque eu não tenho outra vez 21 anos, nem 22, nem 23. Na altura, eu dizia-se que era tudo. Que era pela pátria. Que aquilo era nosso. E não sei o quê. E pronto, e passou-se. Foi uma vida. Agora, coisas que se passeiam. O isolamento. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, se eu agora estou aqui, muito junto da minha companhia da 294, tenho que dizer isto, que foi o nosso capitão de altura, Jorge Silveira, que agora reformou-se também como general. Foi um homem extraordinário. Porque se não fosse ele a exigir, a exigir disciplina, a exigir, vamos ali, mas vamos como deve ser, temos o nosso objetivo, vamos lá, mas vamos como deve ser, vamos com cuidado. Nada de baudas, nada disso, nada daquilo. Se não fosse ele, se calhar eu não estava aqui, outros colegas meus, que a gente ainda se reúne todos os anos, se calhar não estávamos. Eu pedia-lhe contar, a gente está prestes a entrar para o helicóptero e o general, na altura, capitão Jorge Silveira, agora era general, o capitão dizia assim, é pá, vamos para uma zona de porrada, cuidado com as mulheres e com as crianças. Isto é de uma dignidade, alguma coisa, porque há pouco. E comigo, também eu estou a falar comigo, agora pessoalmente comigo, uma vez eu estava numa operação, mas eu tinha dado a minha água, eu participava, de uma manhã a gente tinha que ser solidários uns com os outros. E quando eu vi a água, parámos para descansar, eu, afastei-me, nem 5 metros, para ir buscar a água do cantil, e eu ouço uma voz do nosso capitão Silveira dizer assim, ó Batista, onde é que está a tua arma? Eu tinha deixado a arma, pois já não podia, há 5 metros. E o capitão Jorge Silveira dizia sempre, pá, eu quero ver se os levo todos e se os trago todos para entregá-los à sua família. E conseguiu, conseguiu tudo. E aí, quando chegámos depois da operação, a quem maria, eu tinha que ir a falar com ele, não é? E quando lá cheguei, o que é que tu queres? O capitão foi aquilo, ele fazia assim, com o seu grande nariz, com o seu nariz, fez assim, e disse, na aliança, desaparece daqui, que nem te quer ver mais. Pronto, não aconteceu nada. E outras coisas, mas esta, esta, marcou muito que aquilo, sou um homem daqueles, eu tenho muita consideração por ele. E ainda é vivo, há pessoas que viram viver 300 anos, não podem, mas ele é das tais pessoas, o general Jorge Silveira, e se isto está gravado, eu tomo toda a responsabilidade aqui que eu estou a dizer. A experiência foi muita, foi uma grande experiência de vida, assim ensinou-me muito, para depois o resto da minha vida, eu me conduzir. Porque o que eu passei com o maria à fome, isolamento, as operações, tudo aquilo me serviu de exemplo. Depois na minha vida profissional, ou na vida familiar, que acontecia qualquer coisa, é passar-me aconteceu. Se eu passei por aquilo, também é passar por isto. E aprendi muito a ser solidário. A gente tinha que ser solidário uns com os outros. E naquilo que acontecia cá, as cartas que a gente sabia, a namorada que o deixou, o filho que nasceu e ele não o viu, não sei o que, a gente consolava-nos uns aos outros. E isso serviu-me, ainda hoje a gente se encontra, ainda hoje, bom, fomos quase como irmão. Foi muito bom. Nesse aspecto, agora, privações foi, com certeza assustos também a alguns. Mas, tudo passou, mas não havia rancor. Repare bem que a gente chegava... Há coisas que a gente com medo da ração de combate, que é aquilo que o fazia tão mal, que era as sardinhas em lata. Mas a gente levava aquilo no bolso. E quando apanhávamos alguém, a gente dava-lhe sempre a comer, dava-lhe sempre a água, dava-lhe sempre... Não havia, não havia, eu não, pelo menos. Eu estou a falar por mim, pela companhia 2694, vou falar por outras, portanto, estou a falar por mim. A companhia 2694, em Angola, esteve em que? A Quimaria, sempre no Norte, Quimaria, depois Val de Loja, e depois voltei um mês a Quimaria, por proteção à engenharia que estava a abrir a picada, e depois foi a Horta, depois foi a Fazenda Tava, e depois, praticamente, foi vir embora ao fim de 27 meses. E quando voltou-as da Guerra colonial, como é que foi novamente a sua integração, o trabalho familiar? Bom, profissional, fui para trabalhar, fui ao que trabalhar, fui sempre a minha profissão, que foi tipógrafo, fui ao que trabalhar. Sobre, a mim tinha, eu vinha doente, vinha muito doente, de nervos, de coisas, e só tive uma pessoa que me auxiliou. Foi a minha mulher, que ainda hoje está a viver, e que é das tais pessoas que devia viver muito mais da própria. Ela é que me auxiliou, naquelas coisas de pânico, daquelas revoltas, às vezes foi ela que me pôs na linha. Não por tratá-la mal, mas às vezes, aqueles repulso, estou-te para a calma, problemas no trânsito ou qualquer coisa, não é assim, calma, uma mulher extraordinária. Aquilo foi, foi a minha mulher, foi a minha mulher, foi a minha namorada, foi a minha mãe, foi tudo, foi tudo. Como é que viveu o 25 de abril, o 74? Ele estava a trabalhar, eu estava a entrar às 7 horas da manhã, eu trabalhava por turno, e quando cheguei, eu trabalho apercebido. Estava a trabalhar agora? Emquelas debaixo, já estava emquelas debaixo. Na altura, isto foi em 74, eu tinha devido em 72, tinha passado dois anos, e depois foi aquela revolução toda, aquela coisa toda. Tenho muitas dúvidas, que havia coisas na altura que estavam mal, que agora se calhar estão piores. Em 72, quando o senhor ainda estava na tropa, não se fazia ainda sentido que pudesse haver um clima? Não, não. Desgaste entre os soldados, não, não, não. Já se sentia que as pessoas estavam mal, não, não, sinceramente nunca. As pessoas mandavam vir, como agora mandam vir, é pá, o que é que estamos aqui a fazer e tal, não sei o quê. Às vezes havia aquelas, aquelas coisas que eles deixavam escrito nas árvores, vão para a vossa terra, o que é que estão aqui a fazer, não sei o quê. E a gente está aqui porque estamos obrigados e tal, não sei o quê, pronto. Quando se apanhava alguém que eles iam e tal, é pá, muitas vezes que a gente está aqui, muito obrigado, quando é que a gente é desimigrado, vamos para isto e tal, pá, isto passa, há de passar, pronto, e a gente há de seguir a nossa vida. Depois, inevitavelmente, os que os políticos não fizeram, às vezes fizeram os militares. E depois, durante todo o processo revolucionário, 25 de abril de 74, depois o ano de 75, participou-me nas manifestações, comissões de negador, etc. Se sabe que a minha vida, tudo dia de tipógrafo, de tipografia, de artes gráficas, eu trabalhei numa empresa muito grande, que era a Lisgráfica, e que tinha... a gente fez a campanha eleitoral toda, dos partidos todos, que a gente era uma empresa muito grande, e eu lidei com alguns políticos, e eu lembro-me de uma vez, a gente estava a trabalhar desde as 7 da manhã, já eram 9 da noite, ainda estávamos a fazer cartazes para o CDS, e estávamos a fazer outras coisas para a CDU, para o Estado de 1º de Maio, e a gente ainda não tinha comida. E estávamos ali à volta da mesa, estávamos a cortar uns filhetes e não sei o quê, estava... uma era uma Galhães Mota, outra não era... uma era Ana Calceró, do CDS, todos eles perguntaram, da esquerda à direita, onde é que se podia comer ali em que é luz baixa, alguma coisa. Mas ninguém perguntou ao parário, eu disse assim, epá, vocês querem que a gente traga uma sandra pola a vocês? Isso a mim marcou, eu me digo assim, epá, cuidado a... Eu dei mais à pátria, que a pátria me deu a mim. Há pessoas que serviram da pátria, e hoje estão a servir-se do país, servem-se de quem trabalha, e quem trabalhou uma vida inteira, isso é muito feio, isso é muito feio. Marcou-me profundamente isso, e está-me a marcar. Participou nas eleições? Ah, sempre, sempre, isso faz sempre o meu dever. Acho que a gente teve o que fazer. Como é que teve o processo depois da descolonização? Ter lutado na guerra, ter lutado em Angola, por... Olha, em Angola, se me falar na Guiné, por aquilo que eu ouço, a Guiné era um viatnã-me em ponto pequenino, era muito difícil. E em Angola? Não. Mas eu tenho que falar por mim, em Angola era 14 vezes maior que Portugal. Na minha companhia, numa coisa... Fomos muito bem com o mandato, fomos muito bem. Eu se apanhei alguns sustos, se apanhei... Mas foi sempre, foi sempre... Cuidado com as mulheres e com as crianças. Cuidado com... Epá, essas coisas marcou-me para a minha vida. Eu sou um crítico, estou um crítico. Desta situação, dos partidos políticos que dizem que prometem, pois não prometem, é que... Eu não quero ser, eu não quero ser... Quer ser polémico, não quero ser agressivo. Mas há pessoas que servem, que servem da política para se promoverem e tudo. São advogados porque se conhecem uns aos outros. E nós andamos aqui. Porque quando se fala em liberdade, minha senhora... O que é a liberdade? Para uma pessoa, para o povo, o que é? É trabalho, ter trabalho. E o que não há agora é ter saúde. Por isso, a liberdade, para mim, é trabalho, segurança, saúde e educação. Que eu acho que é isso que a gente ama.